E essa quarta-feira, literalmente, foi despertada aqui em Imperatriz com uma grande operação da Polícia Federal. Uma investigação direta, seríssima, sobre o período da pandemia ainda, e isso na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Imperatriz. Eu vou chamar o Cairo Yuri, que está aqui com a gente hoje. Cairo, a gente tem muitas imagens, a produção já vai colocar na tela, pra gente ir vendo essas imagens divulgadas pela própria Polícia Federal. Enquanto você vai contando pra gente o que aconteceu. Isso mesmo, Mônica. Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Esconso aqui em Imperatriz, que investiga um grupo criminoso responsável por fraudes licitatórias e outros crimes contra a administração pública dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz. De acordo com a Polícia Federal, nove mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A operação também está sendo realizada na capital, São Luís. Durante a investigação, foram constatadas irregularidades em um processo de dispensa de licitação, que teria o objetivo de contratar duas empresas para o fornecimento de camas de UTI, respirador e aparelhos de anestesia destinados ao Centro Municipal de Tratamento do Vírus da Pandemia, em Imperatriz, em 2020, lá na época da pandemia, né, Mônica? A investigação também identificou que essas empresas se revezavam em diversos contratos com a Secretaria de Saúde de Imperatriz. O Imperatriz Online aguarda o pronunciamento da Secretaria de Saúde de Imperatriz aí a respeito dessa operação. Isso mesmo, a gente aguarda o pronunciamento da Prefeitura como um todo, da Secretaria de Saúde, que devem se pronunciar nas próximas horas, já eram até para ter se pronunciado a respeito do assunto. É um assunto muito sério, muito grave, e antes que venham aqueles pronunciamentos de sempre, negando tudo, dizendo que não tem nada a ver, é bom explicar em detalhes, ano a ano, que a operação também está investigando, e diretamente esses contratos que estão sendo citados. O Cairo comentou com a gente, trouxe a informação da Polícia Federal, que a investigação ocorre também na capital do Estado, São Luís. Só que lá em São Luís, são as empresas que são investigadas, ramificações dessas empresas. Enquanto na gestão pública, é só o município de Imperatriz. Os carros da Polícia Federal estavam, sim, hoje pela manhã, na frente da Prefeitura, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, e estavam também nas casas dos ex-secretários de saúde da gestão atual do município de Imperatriz. O ex-secretário, Alaí Firmiano, a investigação bateu, sim, na porta da casa dele hoje cedo. Ele respondeu à equipe do Imperatriz Online, negou qualquer envolvimento, inclusive com o período que está sendo apurado. Disse que foi, sim, secretário municipal de saúde, mas que não teve participação direta na gestão municipal, nesse período da pandemia que está sendo investigado, e nega qualquer participação. Quanto à ex-secretária, Mariana Jales, a gente está tentando contato com ela, já faz um tempo. Ainda não tivemos nenhum retorno, mas se esse retorno chegar, a gente também vai trazer para você ao longo da nossa programação. Quanto à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde, também não tivemos retornos e solicitações a respeito dessa operação da Polícia Federal. Vale lembrar que não é a primeira vez que a Polícia Federal bate na porta da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz por causa de contratos durante a pandemia. Na primeira vez, as investigações eram a respeito da alimentação, dos contratos sobre alimentação, fornecidos no Hospital de Campanha, que funcionou pelo município de Imperatriz durante o período mais crítico da pandemia. Desta vez, já são por outros contratos, de camas de UTI e também de respiradores. Uma investigação seríssima, que já chegou também a outras gestões públicas em municípios do estado do Maranhão e que a gente vai continuar acompanhando durante toda esta quarta-feira. Qualquer novidade a respeito do assunto, você vai acompanhando e vai tendo esses detalhes aqui no Imperatriz Online. Pode ter certeza que esse é nosso compromisso com você que nos acompanha. A gente vai só colocar as imagens novamente, produção, até caso alguém tenha começado a acompanhar o nosso programa hoje, para saber do que a gente está falando. Essas foram as imagens divulgadas diretamente pela Polícia Federal, inclusive. Essas imagens que você vê agora, bem na porta da Secretaria Municipal de Saúde. A Polícia Federal estava lá dentro, efetivamente, cumprindo mandados de busca e apreensão. Não são mandados de prisão, viu, gente? São mandados de busca e apreensão de documentos que, para a Justiça e para a Polícia Federal, são necessários para a comprovação das suspeitas que a Polícia Federal tem diante desses contratos da época da pandemia, na compra de camas e de respiradores. Outras duas empresas também continuam sendo investigadas. Essas são as imagens oficiais divulgadas até o momento. E a gente vai seguir acompanhando o caso durante toda esta quarta-feira aqui em Imperatriz. Imperatriz Online